Olá, eu sou a Bela Lúcia da TV Taipô Suébi e estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de maricar. Neste sábado 9 de fevereiro a máxima será de 29 graus e a mínima de 21 graus. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva tarde e à noite, umidade do a 80% e o vento de 10 km por hora. Já no domingo 10 de fevereiro a máxima de 30 graus e a mínima de 23 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva tarde e à noite, umidade do ar 90% e o vento de 11 km por hora. Agora eu vou passar para vocês a programação dos eventos deste final de semana em Taipô Suébi. Bom, no sábado, às 18 horas, vai ter um bingo beneficente no IFISA, em prol da creche Lar dos Pequeninos, lá no Rincão Mimoso. E às 19 horas, esquenta do Tromba Nervosa, no Bar Billy Night, com roda de samba com amigos do quintal e bateria nota 10. Fica lá na rua 34, esquina com a rua 47. Temos no domingo a segunda festa do peão de Itaocaia Valley. Começa às 10 horas. Forró e música sertaneja, brincadeiras de cavalo. Local, fazenda Itaocaia Valley. Entrada franca, começa às 10 horas. E às 13 horas, na Praça dos Gaviões, mais um ensaio da bateria dos gaviões. A Furiosa, com churrasquinho completo, a 15 reais. E às 17 horas, também no domingo, ensaio do bloco Baiacu de Taipô Su, no Bar da Teca, na rua 83, próximo ao DPO. Espero vocês lá!